O Business Executive Coaching pode ser definido em várias palavras, mas principalmente empoderamento e conhecimento. Sou Hugo Edgar Ludic, escolhi o Business Executive Coaching justamente pelo fato de atuar nesta área com a minha empresa de consultoria. E com isto, reforçar todas as atividades e ter um diferencial no trabalho pela consultoria. No presente momento, estou atendendo cinco coaches. O Business Executive Coaching é um curso que nos dá a referência, nos dá as ferramentas e nos dá todo o necessário para nós atendermos empresas, empresas, empresários, líderes empresariais, enfim, todos os envolvidos no trabalho das empresas. Meus coaches com esta formação receberão um atendimento VIP. Aquilo que aqui se aprendeu, agregado à experiência que temos já adquirido em campo de trabalho, ela será empoderada e os coaches com certeza receberão um atendimento de primeira qualidade. O treinamento tem vários diferenciais. Ele, primeiramente, nos faz fazer uma introspecção, nos conhecer melhor, vivenciar o nosso próprio eu, para que depois possamos fazer esta aplicação nos nossos coaches. O curso é extremamente didático, envolvendo tanto teoria como prática e, principalmente, a parte prática que nos dá a referência para o trabalho junto às empresas. Todas as atividades realizadas, tanto pela Alessandra como pelo Zé Roberto, foram de alto nível e nos proporcionaram exatamente aquilo que nós precisamos. Música Música Legenda Adriana Zanotto